Aplausos 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 Muito boa noite. É com um rote de grande honra que estamos aqui hoje em São Pedro de Rares. Desde já gostaríamos de agradecer a forma acolhedora com o que nos trataram e nos receberam no dia de hoje. É com um especial carinho que vemos aqui esta plateia e ficamos realmente orgulhosos por ter tanta gente a ver um espetáculo de folclore. Vamos dar continuidade à nossa atuação, esperando que este festival decorra nas melhores condições. Nós entramos com as camarinhas e vamos passar para ouvir avalciado. O grupo folclórico e etnográfico de Santa Marinha Crestuma foi fundado há 22 anos. Faz no dia de hoje, precisamente, 23. Hoje estamos de parabéns. A Crestuma situa-se na margem sul do Rio de Ouro, pertencente ao Conselho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto. Vamos então prosseguir com ouvir avalciado. A Crestuma situa-se na margem sul do Rio de Ouro, A Crestuma situa-se na margem sul do Rio de Ouro, A Crestuma situa-se na margem sul do Rio de Ouro, do Rio de Ouro, Aí nuna guinhará, Aí quero o cabeça. Amém. 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 Amém.